Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Passou um cara direto aqui Eu vi, eu vi Tá todo mundo passando aqui, meu Deus do céu Ai meu Deus Passou outro Ah, não é possível que ninguém me viu aqui Tá muito camuflado aí já Sim, muito camuflado, tá bom Passou outro O povo passa tudo reto, ninguém olha pro chão desse jogo Olha lá Vai passar mais um Passou mais um Você vai ganhar se ficar aí Ah, não é possível Opa Opa, tá vindo pra tu Não Não, ah, eu vou sair daqui, tchau Esconde aí, isso Ele te viu Viu nada, passou direto Ah, não é possível, Cris Que isso, vai ganhar aí Passou direto de novo Passou de novo Não é possível, Cris Mas não tem brincadeira, velho Ó, tá vindo outro Nossa, tá vindo a gangue toda Tá vindo todo mundo Ó, passou mais um direto Passou mais um Ah, vou ficar aqui Ganhei já Ganhou, GG GG Pronto Acho que eu nunca me escondi tão bem assim Então na cara Onde você pegou essa garrafa, Jean? Tava onde? Em cima de uma mesa em algum lugar Ó, passou outro Ninguém olha atrás das portas Nos cantinhos Ah, é boa, cara Ela é fininha, né? Difícil se acertar Mas é grande É boa pra esconder Olha Ninguém viu Ah lá, passou mais um Passou outro Que isso? Ah, não, é mentira isso Eu tô sonhando, Cris Acho que eu já perdi Nossa, esses caras são muito ruins Tem um monte de SIC ainda, Vivo Sim, passou outro Olha lá Raio da Vivo Ó, outro Ah, velho Não é possível A garrafa é tão chamativa Olha lá Toda brilhante A garrafa só não é mais brilhante Que aqueles vampiros do crepúsculo, velho Que isso? Tá louco A garrafa do crepúsculo Sim, a garrafa do crepúsculo Mas a garrafinha é toda brilhante Tá louco Vai, vai, Jean Sai correndo aí Vou dar um toad, vai Dá um toad Nossa senhora Garrafa do amor, velho Garrafa do amor Ai, meu Deus Ah, foi por aqui que eu peguei a garrafa, eu acho, Cris Ah, é? Ah, eu acho que vou procurar aí, então Não, quer Ó, tem um cara lá na frente Sério que me viu? Não, viu não Ih, agora Ih, ah Não viu Ah, não é possível Como assim? Esse cara olha pro chão, velho Sei lá, velho Esse povo é louco O povo cego lá, ó Outro Ó, esse aí Esse aí viu Ah, esse aí viu Esse aí viu Vai Nossa Nossa Isso aí não entra Não entra não Esse aí também não Não foi embora, Cris Não foi embora o cara Ai, meu Deus Ai, meu Deus Sai já, corre Corre, cai Ah, velho Ah, velho Tchau, cara Sai o sangue, LG Cuidado Sai o sangue Tchau, velho Ah, tava bom demais Cadê? Eu quero a garrafinha de novo Cadê a garrafa? Eu também quero Ela ficava lá no micro-ondas Você ia achar ele? Vixe, Maria Achei Eu sei que tem uma garrafa Peguei a garrafa Solta, solta Soltei Não Larguendo aí pra vocês Você é a garrafa também? Sim Eu também sou Eu vi você sair correndo ali, velho Viu? Mó pinote, Cris Ó, tem um cara aqui Aberto ainda Ai, não dá pra sair aqui por trás Alguém tem que quebrar os vidros pra mim Sim Ah, então você tá aqui também, né, vagabundo? O quê? Eu tô te vendo ali, ó Hoje Não tô vendo nada Onde você tá, Cris? Aqui, ó Nossa, o que que é essa mesa? Alguém é uma mesa, Cris Sim, boa Boa, mesão É isso aí, ó E o cara tem uma mesa em cima da estante, já Eu vou sair desse cômodo aqui, velho Sucinho, tá louco Vou pro outro cômodo aqui do lado Olha Opa Alguém entrou aqui Alguém me viu, Cris, entrando Ihhh Tá protegendo a porta Peraí, me explica uma coisa Como é que tem uma mesa em cima da estante? O cara conseguiu ficar lá? Não, é A que ele pegou Ele encontrou ela lá Ah, ele é essa mesa, né? Sim Ó, não olhe pra trás, cara Não olhe pra trás Nada de olhar pra trás Ele já está aqui nessa sala ainda? Não, tô numa da frente Não tem ninguém aqui Não olhe pra trás Não olhe pra trás Isso Isso Ninguém olhou pra trás Pronto, velho Pô, vale Tudo quanto é canto Pelo menos onde que eu tô Você tá escutando, Antaldi? Sim Tem um cara tentando subir aqui Não consegue Ele é ruim pra pular Então vai, agora eu Vou dar a tal Ó, entrou um cara aí, Cris Pegue a mesa Pegue a mesa Ninguém vê a mesa, né, velho? Sim, agora viram Mataram com um tiro só Opa Olha Um cara chegou aqui Olhou pra onde que eu tô E foi embora, velho Você pulou já Não foi impressão minha Sim Sim Eu vi, velho Você tá onde agora, Cris? Tá vivo ainda? Olha, eu tô vendo os caras ali Correndo atrás de um Que isso, velho Ai, eu dei um olé no cara Na escada E jogou uma bomba É E aí eu dei um olé Eu desci a escada E subi de novo Aí ficou perdidinho Velho, eu tenho uma leve pessoa Que essa garrafa é Invisível pra alguém, velho Não é possível Vou dar um touch O que está errado com você? O que é isso, Cris? É o meu touch Ih, tem um cara perseguindo Olha, eu posso esconder atrás do gabinete aqui Pronto, eu tô num lugar melhor ainda, velho Impossível Eu acho que eu nunca me escondi tão bem nesse mapa Igual eu tô escondendo hoje, Cris Sério? Sim Tá de mestre, hein? Estou de mestre aqui, velho Tô virando grão-mestre em esconder de garrafa agora O que é isso, Cris? Olha, até tá O que é isso, Cris? Não vem ninguém aqui, Cris Eu tô aqui até agora Eu vou sair daqui, velho Onde você toca? Eu quero ver Você toca o carinha aí Cadê? Onde? Eu tô na janela aqui, Cris Vou tentar Vou ir pra aí Não Eu tô na sala de convenção lá Ele passa o filme Nossa, você tá andando o mapa inteiro, vagabundo Sim Ninguém consegue ver atrás de mim É, tchau Eu tô atrás de um seeker, Cris Quem? Tô atrás de um seeker Olha, eu andando de costas e tudo O que é isso, velho? Agora eu vou embora Não deu certo, Cris, não deu certo Uma bomba, sacanagem Não deu certo, Cris Ah, nossa, eu era o último, velho Precisa muita gente Cadê a garrafa? Tudo é garrafa? Pega a garrafa Ah, eu não consigo Por que eu não consigo pegar a garrafa, Cris? Peguei Eu jogo aqui no chão Opa, eu peguei uma garrafa Cris, eu acho que eu vou ficar aí em cima da mesa como garrafa Ah, eu não sei não Não vou Tchau, já Junto com as outras garrafas Vou ficar aqui, Cris Então tá, eu vou ficar junto com os outros sofás Não, de um bar é uma garrafa aqui Ah, o pontador de uma das garrafas Vai ficar só eu em pé aqui, velho Você não tá, velho Deixa as garrafas em pé, pelo amor de Deus Vai embora daqui Vai que as garrafas já tá no chão As que já tá no chão Ah, meu Deus O cara tá... Pronto Olha, tá saindo todo mundo lá De um, de um Só eu aqui, velho Tá saindo todos os sikers vindo pra cá já Ai, eu... Saí da mesa Vou vazar daqui, velho Vai, sikers Passem Vou ficar atrás do sofá aqui mesmo, velho Pelo menos que atrás do sofá ninguém me vê Desceu Agora vou pra lá Olha, tá vindo... Nossa, tá vindo a gang toda pra cá, Cris Ai, meu Deus Eu não vejo direito Nossa senhora Passaram uns três caras aqui na minha frente já Ah, é uma garrafa Ah, não A garrafa passou aqui atrás do sofá Chamou atenção O cara vai me ver Sai daqui, garrafa A garrafa chamou... Chamou atenção, hein? Sim Sai daqui Nossa E pra melhorar Ela ainda tá carregando o outro Porque ele se transformou em cima disso Ai, meu Deus Quando você não bastasse Ele vinha sozinho Não, tem que trazer a garrafa junto Aí, morreu Sim Não, não vem aqui atrás do sofá não, cara Ai, meu Deus Ai, eu vou embora Me viram, Cris Me viram Nossa senhora O que que aconteceu? Eu não sei Não sei o que aconteceu Mas aconteceu Opa, eu acho que eu tô bem escondido aqui Eu tô atrás do sofá Cris correndo Ai, meu Deus, velho Tá atrás do sofá Correndo os caras Ganhando eles? Aham Nice Ai, meu Deus Não vou fazer Ai, mandaram bomba e rouro Erraram a bomba Isso Dessa vez eu acho que eu vou me dar bem Pelo menos por um bom tempo Passou um Passou outro Passou outro Ai, passou todo mundo aqui Mas me viram, velho A hora que eu virei a skinner Me mataram Cadê o Cris? Não vem aqui, não Vamos ver Cadê o Cris? Ah, pronto Eu devia ter ido pra fora também, velho Eu tava lá em cima Lá em cima Na varanda Ai, quando todos os que entraram Eu vim pra cá Ah, velho Ai, passou um do seu lado Não te viu? Sim, Cris Perfeito esse lugar Impossível, velho Ele vai me ver Alguém me ver daqui a pouco Não é possível Ah lá, velho Ah Cricar até o seu rumo Ó Virou pra trás Te viu, Cris Te viu, Cris Corre Corre, Cris Corre, Cris Nossa Vai jogar boba Tinha boba, velho